Ria, Luca! Que tranquilidade! Trabalhando pelo meio, Thiaguinho, recebeu, dominou, já botando na frente Lázaro, esticou no Ria, Luca, ele dribla, cortou mais um, bonito! Gol! Ria, Luca! Mostra a qualidade, mostra a frieza, capacidade de improviso e o senso do artilheiro, o senso do camisa 9 da Gávea. Ria, Luca, escolheu o canto e aí? Não precisa força, né? Precisa um tapinha. A chance do placar ser aberto no Clássico Carioca. Partiu para a bola, Rian, Luca, bateu! Gol! Um do Flamengo! Rian, Luca, camisa 9! O Heitor até acertou o canto, mas não pegou. Comemoração aí da garotada rubro-negra! Na verdade, o Rodriguinho aqui está do outro lado, lá vem o Flamengo. Já busca aqui o Adriel, já pisou dentro da grande área, vem para o cruzamento, olha só o gol! Gol! É do Flamengo! Rian, Luca. Rian, Luca, ele estava total. Toda a concentração do Rian, Luca, caminha para a bola, Rian, Luca! Gol! A jogada, o Passi chegando com o Peterson. Caio devolveu com o Peterson, olha o Passi por dentro, vai pintando, evoluiu! Passi, foi feito, boa bola, é na direita, cruzamento para a área, olha o César, deu rebote, a batida! Do direito, o Daniel cruzou, o goleirão César estava indo bem, deu um rebote na frente do artilheiro! Rian, Luca, camisa de número 40. Daniel Salles, estupendo com o Verton, de novo o Daniel. Na tabelinha, Verton, bonito lance, vem para dentro, Verton levantou, vai pintando o tempo! Rian, Luca, vai correr para a bola, na perna direita, correu, bateu o Rian, Luca! Aquele lado lá, e conseguiu uma inversão de bola para encontrar o Peterson num contra um aqui, é o Flamengo. Olha o Flamengo chegando, puxou, está na cara do Gol, Luca, lá dentro! Para disputar a Série C do Brasileirão, o Floresta. Lá vem lançamento da entrada, a área tentou, o domínio, sobrou! Gol! Um do Flamengo! Rian, Luca, o camisa 9! Chegou, dominou, buscou espaço, o Peterson voltou, Cabral emendou, mergulha, Gabriel largou, chutou para o gol, lá dentro! Gol! Para dentro da área, Marlon, portou, Pedro, Arthur, Tabela, vamos embora, pegão! Para marcar, Jean, tocou, agora Rian, Luca, bateu! É para comemorar! Aqui, na jogada e volta o Flamengo. Aqui com o Dudu, está de frente, fez o passe, Rian, Luca, arrumou, bateu no canto, evolui! Rian, Luca, posicionado com as mãos na cintura, camisa 10 nas costas, Rian, Luca, ele contra o Lucas, Rian, parou, bateu no canto, evolui! O gol! Toca com o Peralta, vem o número 8 do Flamengo, o toque por cima, boa bola colocada lá para Kaique David, ganhou! Vem o Flamengo, olha o cruzamento, a chance, olha o gol! Gol! Do Flamengo! Gol! Marcos Paulo passa, está marcado, ele joga por dentro, atenção, é para o Everton, jogou lá dentro da área, o goleiro veio e fez o pênalti! Pênalti do Cristian, para cima do Rian, Luca! Autoriza o árbitro, atenção, é Rian, Luca! Gol! Apenas é um campeonato menor em relação ao estadual que a gente vai acompanhando aqui do sub-20. Vitória boa do Flamengo, aqui sobe o Mengão para fazer mais um, vai pintando, evolui! As condições do jeito que ele gosta, da forma que ele gosta de jogar, abertura com o Everton, passe fechadinho por dentro, vai pintando o gol do Mengão! Olha o cruzamento que vem para a grande área, o desfio, pegou o Cristian! E Flamengo na entrada da grande área, boa jogada para o Rian, Luca para fora! O Flamengo contra o Floreste teve muita dificuldade nessa penetração, vamos ver como é que se comporta hoje diante de uma linha de 5. Olha, dessa vez, chegou, está dentro da área, pintou o primeiro gol! 23, da equipe rubro-negra. Olha a bola esticada, a velocidade do Rian, Luca, já bota para o Peterson, chegou de novo o Flamengo para o Rodrigo. Chega no Peterson, essa velocidade, essa transição nesse passo que não consegue o Flamengo. Rian, Lucas, agora conseguiu fazer a abertura, lá com o Peterson. A gente vai definir e colocar na súmula, calma, calma, foi o que me disse o dono do apelo. Então, tá bom, aí, expectativa, né? Bom, a troca de passes, próxima entrada da área, tem sobra! Vai dividir lá na frente o Rian, Luca, sobrou de boa na boa! Lohan já pediu, o Totózinho, o Carlinho rasgando, chegando o Diego, vem amarelo para ele! Pô, ganhando mais uma! Bora aqui com o Rian, Luca! Fez a proteção, trabalho de pivô e o passe de canhota com o Zé Wellington. João Marcos, a bola funciona com o Rian, Luca. Dois em cima dele, falta em cima do Rian, Luca! Dou-se para o meio, o Peterson vai levantar, a bola vem em meia altura, é para o Pedrinho. Tem o Rian, Luca batendo para a defesa do Zé! Sing this song with me, it will shine on rise, I hope that you can say, shine on rise! O Daniel, o Sales já começa com o Jogo Alves! Pancadão para a frente, Rian, Luca! Escorou bem com o peito, Caio Vinícius! Beterson é habilidoso, tentou, boa bola! Rian, Luca, de novo para o Peterson, é para cruzar, cruzou! Rian, Luca, de novo para a frente, Rian, Luca, de novo para a frente, Rian, Luca, de novo para a frente, Rian. I could be something, I could be, or I could be nothing, I could be, I could be something, I could be something. O futuro breve vão estar brilhando na equipe profissional, jogando essa qualidade, jogando esse nível de futebol. É um jogo que está bem interessante para quem está assistindo. Pedrinho para o Rian, Luca! A jogada perigosa é o Rian, Luca! Tem o Pettersson! Fiada de bola! Caio Vinícius está na área! A jogada é perigosa. Rianuca girou. Incrível. Tem muito jogo ainda pela frente. Mas por enquanto 0x0. Peterson tenta a tabelinha. Funcionou, Peterson. Zé 15, Arthur. Recupera o Flamengo com João Marcos. Já bota na corrida com Rianuca. Lá pela esquerda. Rianuca arruma a jogada. Volta com o Adriel. Está pedindo aqui sozinho o Pedrinho. Lá na esquerda. A bola vem pelo meio com o Caio Garcia. Está valendo. Tudo na cara do juiz. O árbitro está bem posicionado. Não viu nada de mais. E agora a arrancada. Vai se mandando para o time rubro-negro. Pedrinho. Está achando. A gonnaę. Oтрاب global. Yeah! Oh! Oh! No! Oh! Oh! Oh!